Música Estamos em direto do festival Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amar pelos Dois. Canção escrita por Juliana Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos juros nacionais e do público. Portugal alcança pela primeira vez vitória neste festival dos Irmãos Sobral só vem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora. Vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev na Ucrânia.